Parado, Gil. Tá em manutenção ainda. É, eu fui há pouco tempo. Bom dia pra você, pra Bari. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Seja bem-vindo, Gil. Linda cidade, a primeira capital do Brasil, né? Obrigado, obrigado. Primeira capital do Brasil, Salvador. Tá aqui o elevador Lacerda, nesse cenário bonito que o nosso Álvaro Santana vai mostrar um pouquinho. Vamos fazer turismo, né? Vamos fazer um pouquinho de turismo. Vamos turistar, vamos turistar. São Santos pra vocês, o Forte de São Marcelo, o Mercado Modelo, a Cidade Baixa, sempre muito especial, tá aqui na Bahia, tá aqui em Salvador. A seleção brasileira tem um desempenho ótimo aqui, né? São 16 vitórias e 5 empates. O Brasil nunca perdeu jogando na Bahia. Nada mais conveniente, né? Pra enfrentar esse Uruguai que tá entalado na nossa garganta, né? Porque o Uruguai, como você disse, venceu o Brasil lá em Montevideo ano passado e nos eliminou da Copa América, esse ano, jogando em Las Vegas. Depois de um empate, o Brasil perdeu nos pênaltis. Então vamos fazer o seguinte, aqui tem a tradição da Bahia. São as fitinhas do Senhor do Bonfim, a lembrança aqui, ó. A gente vê algumas já estão amarradas aqui na Cidade Alta. Eu tô com uma no bolso, olha, mas olha que coincidência. Pode ser um sinal, ó. A que eu tenho aqui é celeste, azul celeste, cor do Uruguai. Não amarra ainda, não amarra essa, pelo amor de Deus. Pra pedir uma vitória sobre os Uruguaios. Não tem uma amarelinha, não? Agora tá ventando, vai voar. Tá guardada aqui. Eu vou... Pois é, tinha que ter arrumado a amarelinha, né? Mas vamos amarrar o Uruguai aqui. A gente amarra o Uruguai aqui. Tá bom também. Vou botar aqui depois. Essa aqui vai voar, deixa eu deixar no bolso aqui. Mas vamos falar um pouquinho de informações esportivas depois desse Salvador Vista do Alto, né? O Brasil vai treinar hoje na Fonte Nova, depois de dois dias de treinos lá no Barradão, o Estádio do Vitória. O palco do jogo é a Fonte Nova, então o Brasil vai treinar lá. O Uruguai não treina aqui em Salvador, vai treinar agora de manhã em Montevideo e voa direto pra cá, só pra descansar e jogar amanhã. O técnico Dorival Júnior vai ser obrigado a fazer uma mudança, que é a volta do Danilo à lateral direita, porque o Wanderson levou o segundo cartão amarelo e tá suspenso, não pode jogar. E aí no treino de ontem, apesar de ter sido um treino fechado, a gente sempre apura daqui e dali pra conseguir as informações. O Dorival até chegou a testar em algum momento o André no meio de campo, mas a tendência é que ele mantenha o time que enfrentou a Venezuela com o Bruno Guimarães e com o Gerson mesmo no meio. O Gerson chegou a ter no sábado uma indisposição, não treinou, mas ontem treinou normalmente e deve ser o titular. Um Brasil que tem um Rafinha muito bem nessa temporada. Rafinha, aliás, que é o primeiro jogo dele como titular da seleção brasileira, mais um sinal. Foi contra o Uruguai, em Manaus, ainda pelas eliminatórias da Copa de 2022, né? E o Rafinha fez dois gols, fez um partidaço naquela ocasião. O Neymar também marcou, o Brasil ganhou de 4 a 1. Quem sabe? O Rafinha tá passando uma grande fase, né? O momento mais artilheiro dele no Barcelona. Já fez 12 gols na temporada. E fez aquele belo gol de falta contra a Venezuela na partida passada. O Rafinha, que é o artilheiro da seleção nas eliminatórias, com 4 gols. E a expectativa também do Vini Júnior marcar o primeiro gol dele com a camisa da seleção nessas eliminatórias. Esteve bem pertinho ali, perdeu o pênalti contra a Venezuela. Mas a gente vê um Vini motivado, principalmente por tudo que aconteceu depois de não ter recebido a bola de ouro. Vem jogando bem no Real Madrid, vem fazendo gols. E tá com muita vontade. Jogou bem, né? Contra a Venezuela. Acabou não fazendo gol de pênalti. Mas tá com muita vontade dessa exibição, de fazer esse gol contra a seleção uruguaia. Bom, a gente acompanhou os treinamentos nesse fim de semana. E fizemos uma reportagem que faz também um balanço desse ano de Dorival na seleção. Porque é o primeiro ano, né? O Dorival de março a novembro. São 13 jogos até agora. Tem um saldo positivo. Apenas uma derrota contra o Paraguai nas eliminatórias. E nessa reportagem a gente conta um pouquinho de como é que foi esse primeiro ano do Dorival Júnior à frente da seleção, querendo vencer o Uruguai para terminar bem o ano e numa boa classificação, quem sabe até na vice-liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo. Deixo vocês aqui com essa linda imagem de Salvador e convido para assistir a reportagem Um Ano de Dorival à frente da seleção. Vamos lá. No papel de tio Dorival, o técnico da seleção relaxa antes do último capítulo de um ano que mudou a vida dele. Assumiu um cargo que mistura prestígio e pressão em doses que vão se alternando o tempo todo. Existiam muitas críticas, muitos pontos negativos que acabam sendo expostos, muitas questões que acabam criando, muitas perguntas, muitas dúvidas. Esse ambiente exposto pelo capitão Marquinhos traduz um ano pós-Copa caótico. 2023 registrou um dos piores desempenhos da seleção em todos os tempos e terminou com uma sequência de três derrotas nas eliminatórias e a saída de Fernando Diniz. Já a temporada que termina nesta terça-feira na Fonte Nova foi a tentativa de corrigir a rota. Com altos e baixos, sim. E na avaliação do grupo, mais perto da calmaria do que da tormenta. O Dorival e o seu estape vêm entendendo cada vez melhor como funciona aqui a seleção brasileira, como funciona todos esses jogos, toda essa dinâmica, todas essas copas, as eliminatórias, como funciona. Mas para que equilíbrio e estabilidade sejam de fato a marca de 2024, é preciso que o ano termine como começou, vencendo um tradicional adversário no futebol mundial. Se em março Hendrick foi o nome de um resultado expressivo derrotar a Inglaterra em Wembley, o Brasil que enfrenta o Uruguai na Bahia tem no papel de joia do futuro o Estevão, que acabou conquistando um espaço que o ex-companheiro de Palmeiras não ocupou por completo. Ainda é a seleção de Vini Júnior como astro e de um novo artilheiro, Rafinha, autor de quatro gols no ano. Tem referências como Danilo, que volta a ser titular em Marquinhos, e novas lideranças, como Bruno Guimarães, além de uma disputa por vagas em aberto em diferentes setores. Vai ser sempre um orgulho, vai ser sempre uma alegria imensa. Foram apenas três jogos e a alegria que eu tive no primeiro jogo vai ser a alegria que eu vou ter durante todos os jogos que eu tiver aqui. Na conta do treinador, seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Mas como a última impressão permanece até março do ano que vem, Dorival até entraria em campo, se possível, para garantir um feliz 2024 amanhã. É, eu acabei pulando a Copa América, né? O Gil lembrou bem. Mas é que eu tenho a memória do Fernando Diniz por causa dos 22 anos sem perder para o Uruguai, né? A Copa América perdeu alguns fênaltis, né? Então, é, ele não perdeu. A gente vinha de uma partida boa contra a Bolívia, uma partida boa contra o Peru, assim, com cara de Diniz, faltava esse cara na seleção. Contra quem? Repete os adversários. Bolívia e Peru. E agora, o jogo do Peru foi com um golzinho aos 45 do Marquinhos. Mas com futebol com cara de Diniz. Contra a Bolívia, sim, desenvolveu bem. Não, mesmo contra o Peru, fez um futebol com cara de Diniz. Ok, como vinha do jogo desenvolvido contra a Bolívia, porque se fosse solto o jogo, a gente não ia... Ou o contrário. Como vinha do jogo desenvolvido com a Bolívia, ganhou apertado, mas ok. Quando a gente falar do Santos, eu vou retomar esse tema aí. Porque ganhou apertado, mas ok, porém tinha cara de seleção brasileira. E depois não adiantou nada ter cara, porque tomamos um pau da Venezuela, outro do Uruguai, aí é melhor não ter cara de nada. Mas teve cara de seleção brasileira. E eu quero dizer que o Uruguai vem de uma vitória, numa partida, num nível muito pesado, disputado até o minuto final, com uma empolgação uruguaia. Tomou empate no finalzinho e ainda consegue fazer o gol depois. Com uma empolgação uruguaia. E vai ser difícil. Porque, primeiro, que eles têm jogadores bons, muito bons, não é que não bons, muito bons. Para o tamanho de país que eles são, eu tenho uma impressão de que se você for fazer craque per capita... Uruguai. Uruguai talvez seja o maior... Não, o Uruguai mais que a Bélgica. Mais que a Bélgica. A densidade de craques. Além do mais, o Uruguai é bicampeão do mundo. Ah, foi muito louco. Mas são craques que entraram para a história do futebol. Ah, mas aí depende também. Se pegar o Osasco, tem uns 4, 5 da seleção brasileira. E o Osasco é pequenininho. O Osasco é... A densidade de... Rodrigo, Antony, Ederson... Aí, se o Osasco fosse um país... Não ganharam Copa, não ganharam Copa, calma. Ainda o Osasco ainda não foi campeão do mundo. É verdade. Ainda não. Mas tá bom, é bom argumento. Também é uma concentração interessante. Mas vamos onde? Então, primeiro que o time é bom, os jogadores são bons. Muito bons. Pois que eles jogam com uma vontade... O tempo inteiro eles jogam com vontade. Contra a gente, eles jogam com mais vontade ainda. E tem a treta extra-campo, né? Que é a questão do Bielsa. Vai ter. Não, não. Eu digo da questão do Bielsa. Que é um clima muito complicado fora de campo. Desde a declaração do Soares... Não, eles têm o problema entre eles. E o negócio do Bom Dia? Isso. Eles têm o problema entre eles. Mas essa aí, eu tô com o Soares. O que custa a pessoa... Bom dia? Não sei. Pergunta para o São Paulo. Quando a gente fala de São Paulo, eu vou falar de São Paulo também. O Aguirre e o Carilli tiveram isso, lembra? Também? Corinthians e São Paulo. Por causa do Bom Dia? É, o Carilli ficou pistola porque o Aguirre não deu Bom Dia pra ele. E aí que custa, né? Eu não sei, eu tô... Não, assim... Tô do lado da educação. Não custa nada. Vamos lá. Uma pessoa que você encontra todos os dias... Eu dei Bom Dia pra você hoje. Todo dia. E aí de você, se não, não sou inconveniente, falei... Querida, eu tenho ninguém. Eu bato na porta do camarim, né? Isso. Bato na porta do camarim que tá escrito... Tá escrito... My Fonts. Não, tá escrito no camarim. Bata antes de entrar. Eu bato e entro. Eu não pergunto se pode entrar. Tá escrito só bata antes de entrar. Não tá. Bata e pergunta se você pode entrar. Então eu bato e já vou entrando dando... Nós somos educados. A gente já traz de casa. Já vou entrando dando Bom Dia. Se tiver alguém se vestindo, tem que estar a porta trancada. Óbvio. Vamos lá. Volta para o jogo. Mas enfim, eu dou Bom Dia. Quem dá Bom Dia. Mas se eu passar um dia sem dar Bom Dia pra você, sem querer... Eu vou falar, tá acontecendo alguma coisa? Não, mas pode até ser que você não fale. Duvido. Duro é quando a pessoa não dá Bom Dia nunca, que é o caso do Bielsa, que é o caso do Sampaoli. Não. O Bom Dia é só a referência. O não dá Bom Dia significa... Não tem o mínimo de educação. Essa pessoa é mal educada. Exato. Essa pessoa não tem uma percepção do entorno dela. Claro. Então, que é o caso de... E é um caso claro de Bielsa e Sampaoli. Eles têm certeza que, no primeiro dia, Deus fez Bielsa e Sampaoli. No segundo dia, ele começou a tomar conta das outras coisas. Deu mais atenção transportada. E no sétimo, ele descansou, porque ele estava cansado de fazer o Bielsa. Entendeu? Então, é o problema. Sobre o time. Então, só recapitulando. Antes da gente ouvir o Marquinhos, porque eu falei sobre este fenômeno mundial, que é o afastamento do público. Se a gente olhar para as seleções, no mundo todo está rolando, tá? O público está distante das suas seleções. O Marquinhos falou sobre isso no caso da seleção brasileira. Mas antes, só falando do time, o André, muito provavelmente, volta para esse jogo. No lugar de Bruno Guimarães ou Gerson? Bruno Guimarães, né? Ah, tá de brincadeira. Porque são as opções. Não, assim, a não ser que o Gerson não se sentiu bem. A não ser que o Gerson não tenha condição de jogo, gente. São as opções. Estou dando. Também vou nessa aí. E o Danilo, a gente já falou, né? No lugar do Wanderson, que está suspenso. Falando no Experiente, Danilo, de Experiente para Experiente, vamos então ouvir o Marquinhos sobre essa coisa do torcedor, né? Que está meio que abandonando a seleção e tal. Vamos ouvir. Não abandona a seleção brasileira. Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Acho que é o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo. E eu posso dizer com toda certeza, sim, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade. Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade. Vejo minha família, vejo os meus filhos, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui. Então, acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores. Mas a gente veste essa camisa com muita dignidade e eu acho que, por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando. A gente vê que tem muita gente que torce mesmo, que está acompanhando a seleção brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada com muito orgulho de ver os jogadores ali. Então, não percam nunca essa paixão pela seleção brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro e nós, aqui na seleção brasileira, a gente fica muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Acho que ele está no papel dele. É, eu ia falar isso. A gente mandou bem, acho que ele mandou bem. Mas tem alguns detalhes que talvez nem esteja ao alcance desse time. Ou diretamente que dependa dele, né? É, principalmente dele. Dele, Marquinhos. Mas que a gente vem perdendo nos últimos tempos. A seleção brasileira, não basta a seleção brasileira ganhar as partidas, ela tem que ganhar também. Mas ela tem que ganhar, mas ela pode até perder. Desde que ela jogue como seleção brasileira. Isso assim. Eu tive a oportunidade de falar isso com o Tite, pouco antes dele ir para a Copa do Mundo. Que a gente precisa de jogadores que joguem o estilo brasileiro de jogar e a gente precisa de determinação dos técnicos que o Brasil jogue o estilo brasileiro de jogar. As pessoas, para se conectarem com a seleção brasileira, elas têm que ver o futebol brasileiro sendo representado ali. Então a gente tem que ver. Jogadas envolventes, um contra um. Um time que tem um controle de jogo e que ataca o adversário o tempo inteiro. mesmo que perca por 3x2 para a Itália na Copa de 82 e seja eliminado da Copa do Mundo. Você vê que nós temos um time marcante na história que perdeu a Copa do Mundo e que é a minha geração de criança, fez com que as pessoas se encantassem pelo futebol. Mas levou muita porrada também. Não, levou. Claro que levou. Levou porque perdeu. Mas, assim, conforme o tempo foi passando, as pessoas tiveram a consciência de que aquele time representou o futebol brasileiro. Porque vieram times piores, né? Não, porque ninguém jogou, ninguém, ninguém, nenhuma seleção brasileira jogou, depois de 82, jogou um futebol de 82. É isso. Tá? Ganhamos em 94, sensacional, foi ótimo. De outro modo, outro padrão. Ganhamos em 2002 de um modo, com três zagueiros, mas de um modo com um jogo mais envolvente, um jogo mais legal, com grandes momentos de futebol. Mas ninguém jogou aquele futebol. E ninguém tá esperando também que se repita aquele futebol, até porque a qualidade do nosso jogador diminuiu. Eu ia chegar aí. Diminuiu. Então. E aí é mais difícil. Mas tem que tentar. Eu não sei se a qualidade do nosso jogador diminuiu ou se a gente se atrapalhou muito no processo de formação, tendo a ir na letra B. Tenho trocado muito com o professor Wilton Santana, professor de educação física, doutor, inclusive fala muito de formação esportiva. Muito bacana. Faz um trabalho e levanta umas discussões muito importantes. Eu tendo a achar que o problema está na nossa formação. Pode ser. Porque hoje a gente olha meninos de 5, 6 anos de idade, já sendo captados por grandes clubes, sendo treinados à base de jogadas ensaiadas. A gente vê equipes. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Uma equipe de um grande clube carioca, sub-10, ser toda demitida por causa de uma vitória, por causa de uma derrota para um rival. Gente, isso não existe. Isso tá chegando à base, Luiz Teixeira. Então eu pergunto a você, que identidade é essa que a gente quer manter? Porque se a gente não dá liberdade para um menino enquanto ele pode errar, porque é uma criança, para ele agir do jeito dele, para ele improvisar, exatamente, para ele improvisar do jeito dele, para ele jogar o futebol leve que a gente gosta de ver. Como é que a nossa formação permite isso? É uma hipercorreção do profissionalismo. Eu estou usando um exemplo do português, minha mãe é professora de português e ela fala muito sobre a questão da hipercorreção da língua portuguesa. Às vezes você não quer errar e quer tentar corrigir algo que já está correto e você tenta corrigir errando. E aí, no caso do profissionalismo, é você tentar corrigir defeitos de uma criança de base que está em desenvolvimento buscando profissionalismo para uma criança que só tem que estar ali para se divertir e para tentar usar o esporte como uma prática lúdica, não como uma prática de ensinamento regrado aos 10 anos de idade. A gente já citou na semana passada, na entrevista do João Paulo Sampaio, que hoje é o grande coordenador das categorias de base do Palmeiras e o Palmeiras é um dos, não o único, mas é um dos clubes do futebol brasileiro que mais revela e traz tantos talentos para o profissional, mas ele bate hoje muito na questão da tecla do desenvolvimento de jogadores de lado de campo, porque você acaba perdendo muitos laterais quando você forma pontas. Se você forma pontas, você acaba abandonando o centroavante, meia de criação, enfim. Isso passa parte do desenvolvimento do atleta nas categorias de base. Então, eu acho que esse ponto da profissionalização, já falando de alguém que cuida de uma gestão profissional de um clube e que trata diretamente com adolescentes e adultos em formação, para voltar para essa questão da base dos jogadores que são crianças de 9, 10 anos de idade que estão ali para se divertir, se desenvolver, obviamente, mas mais para uma questão e uma parte lúdica do que para uma questão profissional e a gente acaba perdendo esse meio do caminho, né, Mari? Isso faz com que o resultado seja aparente negativamente no futuro. A gente vê o Brasil, por exemplo, só para a gente usar como algo muito claro e para desenhar para quem está assistindo a gente de uma forma mais nítida, a gente termina o último jogo contra a Venezuela nas eliminatórias com cinco atletas de altíssimo nível, protagonista nos seus times, mas todos pontas. E a gente precisando de gols e esses pontas cruzando na área para o jogador que não é centroavante, que é o caso do Vinícius Júnior, o melhor do mundo, pelo menos indiretamente não sendo premiado na última temporada. Então, são defeitos e problemas que a gente tem há muito tempo nas categorias de base, desde os tempos em que a gente passou a ter o futebol mais como algo coletivo e não dependendo do talento único, que foi assim com o Romário, com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho e antes disso com o Zico, enfim, com tantas outras estrelas do nosso futebol. E hoje é algo muito mais coletivo e a gente está sofrendo com essas consequências.